Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo nós vamos falar sobre injeção de dependências e fábricas de objetos com o CDI, um framework da plataforma Java. Nos últimos vídeos, nós temos falado sobre os padrões de projetos creacionais. O CDI é então uma alternativa a esses padrões de projetos. Mas o que é de fato o CDI? Ele é o Context and Dependency Injection Framework. É um framework de injeção de dependência e contexto da plataforma Java. Ele é uma especificação que surgiu com o Java E, o Java Enterprise Edition, e os servidores de aplicação Java como Payara, Glassfish e Wildfly implementam essa especificação. Mas também é possível utilizar CDI com servlet containers como Tomcat e Jet, apesar de a configuração ser bastante custosa. Um servlet container é nada mais do que um servidor que implementa apenas um subconjunto das especificações Java. E atualmente você consegue utilizar o CDI, inclusive em aplicações do desktop. Mas também é um bocado trabalhoso realizar o processo de configuração. Se você começar a pesquisar sobre o CDI, um termo que você vai encontrar com muita frequência é o ELD. Esse é o nome da implementação de referência do CDI que a maioria dos servidores de aplicação incorporam. Isso quer dizer que usando um dos servidores de aplicação que eu citei no primeiro item, a gente não tem que incluir dependências adicionais para poder utilizar o CDI. E frameworks como o Quarkus, que é bastante recente e é uma das maiores inovações nos últimos tempos na plataforma Java, já possuem integração com o CDI. A grande vantagem de frameworks como o Quarkus é que o seu sistema não depende de um servidor de aplicação separado para poder executar. Se você vem do mundo Spring, você deve conhecer o Spring Boot que faz esse tipo de coisa. Mas o que é a injeção de dependências? Você vai ver muito essa expressão dependency injection, ou DI, que é um recurso utilizado para instanciar objetos de forma automatizada. Ou seja, eu posso injetar um objeto dentro do outro. Pense, por exemplo, em um objeto que tem um conjunto de propriedades, onde algumas dessas propriedades são outros objetos. Isso quer dizer que eu posso injetá-los sem que eu tenha que escrever um código para todas as vezes que eu precisar instanciar um objeto. E esses objetos instanciados de forma automatizada são as dependências, por isso, injeção de dependências. E aí a gente chega na confusão entre DI e DIP, que são dois termos que vocês verão com muita frequência. O DI a gente já sabe que é o dependency injection, a injeção de dependências. E o DIP é o dependency inversion principle. Esse é um dos cinco princípios solid que eu venho falando ao longo de vários vídeos sobre padrões de projetos que tem disponíveis aqui no canal. Mas para resumir o DIP, esse diagrama nos dá uma visão geral. Se você tem uma classe cliente que precisa instanciar objetos que são subtipos de um tipo abstrato, quando a gente usa o princípio da inversão de dependência, isso quer dizer que o meu cliente vai depender diretamente apenas do tipo abstrato, e não dos tipos concretos. Ele pode nem sequer conhecer quais são os tipos concretos existentes. Isso torna a modelagem do nosso sistema muito mais fácil, e segue um princípio fundamental de engenharia de software, que é o baixo acoplamento, onde os módulos, classes ou qualquer outro tipo de estrutura dentro do seu código possuem baixa dependência uns com os outros. Quando a gente aplica o princípio da inversão de dependência, e o nosso código passa a depender de tipos abstratos no lugar de tipos concretos, isso quer dizer que eu posso adicionar e remover tipos concretos, eu posso trocar o tipo concreto que de fato está sendo utilizado por uma determinada classe cliente com um mínimo de esforço. Mas para que a gente consiga alcançar essa inversão de dependências e logo um baixo acoplamento, eu preciso utilizar algum padrão de projeto criacional ou um framework de gestão de dependência como o CDI. Em qualquer um dos casos, qual tipo concreto que será de fato instanciado é configurável. Se você está utilizando um padrão de projeto, é ele que vai definir qual tipo concreto instanciar. E no caso de um framework de injeção de dependências, essa configuração é ainda mais flexível. Cada framework permite uma forma de configuração. No caso do CDI, a forma mais comum de definir qual tipo concreto será instanciado para um determinado objeto é definido por meio de anotações. Mas antes da gente poder entender como utilizar o CDI, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos. Primeiro, o que aqui são bins? Bins nada mais é do que um sinônimo para pojo, que significa Plain Old Java Object. Nós poderíamos traduzir isso como um objeto Java das antigas ou algo do tipo. Nada mais é do que um objeto Java convencional, só que ele precisa ter algumas características para ser considerado um pojo, ou seja, um bin, um Java bin. Ele tem que ter getters e setters para os seus atributos e precisa ter um construtor sem parâmetros. Isso porque quando a gente for usar o CDI para realizar a injeção de dependência, é o CDI que vai instanciar determinados objetos para a gente. E por padrão, ele vai tentar chamar o construtor sem parâmetros das classes que ele vai instanciar. Apesar de que a gente vai ver que é possível utilizar CDI, mesmo que não exista um construtor sem parâmetros. Simplesmente vai dar mais trabalho. Tendo um construtor sem parâmetros, é tão simples quanto utilizar o apelador new. E depois dos bins, vem os managed bins. Eles são como os Java bins, que a gente acabou de falar, mas o ciclo de vida deles é gerenciado por algum componente da plataforma Java IE, como é o caso do CDI. Ele permite controlar quando esses objetos serão criados e quando eles serão destruídos. Então, para resumir, qual a diferença entre bins e managed bins, os MBs? Beans precisam ter um construtor sem parâmetros e assim são facilmente injetados por meio do CDI. Managed bins são gerenciados, ou seja, o ciclo de vida deles é controlado pelo CDI. E um ponto importante que você precisa ter em mente é que os bins só podem ser injetados dentro de managed bins. E a partir do momento que você injeta um bin, ele também se torna um managed bin. Para usar CDI sem se preocupar em nenhuma configuração, basta você utilizar um servidor de aplicação com suporte a Java IE 7 ou superior, qualquer um daqueles que eu falei anteriormente. Mas até o Java IE 6, era necessário criar um arquivo bins.xml para a gente poder habilitar e configurar o CDI para nossas aplicações. E esse é o conteúdo padrão de um arquivo bins.xml. Em IDEs como NetBeans, por exemplo, você tem a opção de criar um novo arquivo desse tipo e ele já vem com esse conteúdo pronto. Só observem que a gente tem um atributo bin.discoveredmode que está com um valor como annotated. Isso quer dizer que eu só conseguirei injetar objetos que estejam marcados como alguma anotação. Essas são anotações que a gente chama de anotações de escopo. E elas vão definir o ciclo de vida desses objetos injetados. Se a gente utilizar o bin.discoveredmode como wall, nós não precisamos anotar todas as classes que queremos injetar. Isso quer dizer que qualquer classe que tenha um consultor sem argumentos pode ser automaticamente injetada pelo framework. No entanto, isso pode consumir muita memória e trazer problemas de desempenho na inicialização da aplicação. porque o CDI precisará carregar todas as classes existentes no seu projeto durante a inicialização da aplicação. E, enfim, a gente tem as principais anotações que eu posso utilizar no CDI para definir o ciclo de vida dos objetos injetados. Tem a anotação dependent, que diz que o escopo do objeto injetado é dependente do objeto que o contém. Isso quer dizer que o ciclo de vida do objeto injetado depende do ciclo de vida do objeto principal. Imagine um objeto que tenha um atributo que foi injetado. Se esse objeto for destruído, o atributo também será destruído. Esse é o escopo padrão se você não definir nenhuma anotação de escopo. Mas, relembrando, se você não criou um arquivo bins.xml ou você criou um bins.xml com o atributo bin.discoveredmode igual a anotator, mesmo este sendo o escopo padrão, você precisará incluir essa anotação se você realmente quiser utilizar a injeção de dependência para esse objeto com esse escopo. A gente tem a anotação requestScoped, onde, para as classes marcadas com essa anotação, os objetos injetados só existirão durante o tempo da requisição. Quando um usuário envia uma requisição para a sua aplicação web, ele vai injetar um objeto cuja classe esteja marcada com requestScoped, e depois que a resposta da requisição for devolvida, esse objeto injetado será destruído. Isso quer dizer que novos objetos são criados e destruídos a cada nova requisição do usuário. Já o SessionScoped, ele define que os objetos injetados existirão durante toda a sessão do usuário. Quando o usuário iniciar uma sessão e for necessário injetar um objeto cuja classe esteja anotada com SessionScoped, tal objeto ficará em memória durante o tempo que a sessão do usuário durar. Mas os objetos só são criados quando eles forem realmente necessários. E a última das principais anotações é o ApplicationScoped. Um objeto instanciado para uma classe marcada com essa anotação vai ter o escopo de toda a aplicação. Apenas um objeto será criado para a aplicação inteira, e esse objeto será compartilhado por todos os usuários conectados. Mas qual dessas anotações utilizar depende do problema que você tem. Se você está implementando um API REST, por exemplo, a anotação RequestScoped é a mais utilizada para a grande maioria dos casos. Isso, inclusive, é um dos requisitos da arquitetura REST, que a aplicação servidora seja stateless, que ela não guarde estado. Todas essas informações são do site da Oracle, da especificação do CDI, e da página do Weld, a implementação de referência do CDI. Eu vou deixar o link da apresentação na descrição contendo todas essas referências. Mas como usar o CDI para, de fato, injetar dependências? Aqui eu tenho uma classe produto que vai ter os seus atributos getters e setters. E lembrando que se você não tiver um arquivo bins.xml ou o atributo bin.discoveredMode nesse arquivo não for igual a all, eu preciso incluir alguma anotação de escopo nas classes que eu quero que sejam possíveis injetar. Lembrando que o escopo padrão é dependent, mas nas situações que eu acabei de citar, mesmo assim eu preciso incluir a anotação, seja a anotação padrão ou qualquer outra. Esse meu bin.produto, então, ele pode ser injetado dentro de um managed bin qualquer, e para isso basta eu utilizar na classe de destino onde eu quero injetar o objeto, a anotação arroba inject na declaração do objeto a ser injetado. Isso seria o mesmo que fazer um new.produto, só que usando o CDI, ele vai instanciar automaticamente para a gente e ele vai controlar o ciclo de vida desse objeto.produto. E usando um framework de injeção de dependências como o CDI, torna a instanciação de objetos complexos muito fácil. Mas o que é que pode ser um managed bin? Um MB pode ser várias coisas. Por exemplo, uma classe controller em um framework MVC, ou um serviço REST, um API HTTP. Aqui eu tenho uma classe chamada produto resource, que representa um serviço REST para gerenciamento de produtos, que vai me permitir obter produtos, fazer operações básicas no cadastro dos produtos. Nessa API eu tenho um método get, que eu vou conseguir chamar a partir de uma URL barra produto, que vai me retornar um produto do banco de dados. Mas aqui o nosso método vai simplesmente retornar um produto que foi injetado via CDI, e eu apenas altero a descrição desse produto. Então um produto vai ser injetado automaticamente, quando um objeto da classe produto resource for instanciado. E assim quando o método get for chamado, um produto já estará disponível. Como a gente anotou a classe produto com arroba dependent, esse objeto produto vai viver, enquanto o objeto produto resource onde ele está contido existir. Mas no API REST, normalmente você quer que os objetos sejam criados e destruídos a cada requisição. Para isso, basta eu voltar aqui na classe produto, e alterar a anotação para arroba request scoped. Mas esses detalhes nós vamos ver quando a gente começar o nosso primeiro projeto. E uma parte muito interessante dos frameworks de injeção de dependência, é que a partir do momento que eu trabalho com inversão de dependência, ou DEEP, eu vou depender de tipos abstratos, que normalmente são interfaces, e o framework vai injetar um tipo concreto para mim. Então imagina que a gente tem uma interface chamada sendmail, que tem um método send, que vai me permitir enviar um e-mail. E eu tenho uma implementação que eu chamei de gmail sendmail, que como o nome indica, enviaria e-mails utilizando o servidor do gmail. Então vamos considerar que a gente tem uma classe que eu chamei de venda resource, que representa um serviço REST para gerenciamento de vendas. E quando esse método finalizar for chamado, ele precisa utilizar esse serviço de envio de e-mails para poder informar ao cliente que a venda foi finalizada com sucesso. Então assim, eu apenas anotei o atributo mail com arroba inject, e o tipo observem que é o interface. Como eu tenho apenas uma implementação dessa interface, a gmail sendmail, um objeto dessa classe vai ser injetado para mim. Mas e se eu tivesse mais de uma implementação dessa interface? No exemplo anterior, todo o código foi mostrado. Em nenhum momento eu disse para o CDI que ele precisa injetar objetos da classe gmail sendmail. Então agora considera que a gente tem uma segunda classe que implementa a nossa interface, que eu chamei de hotmail sendmail. Se eu simplesmente incluir essa classe a mais, eu não vou conseguir executar a minha aplicação, porque o CDI agora ele não sabe qual das duas classes escolher no momento de injetar objetos da interface sendmail. Uma das formas de eu resolver isso é marcando uma das minhas classes com a anotação arroba alternative. E foi isso que eu fiz para a classe hotmail. A classe que eu desejo usar, ela não deve ter essa anotação. Se eu quiser trocar o gmail pelo hotmail, eu apago essa anotação do hotmail e incluo no gmail. E se eu tiver mais de duas classes, apenas uma delas não deve estar marcada com a anotação arroba alternative. E essa será a classe utilizada para injetar objetos. Mas como eu falei no início do vídeo, a gente vem de uma série de padrões de projetos. Então o que o CDI, um framework de injeção de dependências, tem a ver com padrões de projetos? O Ward Cunningham, um dos pinhoneiros em padrões de projetos, ele publicou um artigo no seu site que questiona, Os padrões de projetos são recursos em falta nas linguagens de programação? Ou seja, a gente utiliza padrões de projetos porque a nossa linguagem de programação não possui um recurso já nativo para facilitar a resolução de algum problema. E como vocês podem conferir no link para o artigo, em muitos casos isso é verdade. Em determinadas linguagens de programação, a gente não vai precisar de um padrão ou outro porque a linguagem já fornece recursos para a gente poder resolver um determinado problema. enquanto em outras linguagens ela já vai resolver outros problemas de uma outra maneira. E assim a gente também não vai precisar recorrer a outros padrões. Mas nenhuma linguagem é perfeita. Então eu vou precisar de padrões de projetos de qualquer forma em algum momento. O ponto importante é, você precisa conhecer muito bem a sua linguagem para não ter que recorrer a um padrão de projeto que vai te dar trabalho de implementação, enquanto você poderia resolver um problema facilmente simplesmente utilizando os recursos da sua linguagem. Nos vídeos anteriores, a gente falou dos padrões como Simple Factory e Factory Method, que são utilizados para instanciar objetos. O CDI vai resolver alguns desses problemas de instanciação de objetos sem que a gente precise recorrer a um padrão de projeto. No próximo vídeo, a gente vai começar um projeto Java Web utilizando o CDI para realizar a injeção de dependências. Então por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Tchau. Tchau. Tchau.